Olá! Hoje, dia 7 de junho de 2018, nós estamos começando mais um Cultura na Veia, um quadro aqui que a gente está fazendo pelo YouTube, no meu canal Poetiz Helena Cardoso, um quadro que é só cultura, viu? E para inaugurar esse quadro, nós estamos aqui hoje com o músico Joelson Nunes, Joelson que já esteve dividindo alguns palcos comigo. E aí, Joelson, como é que está a carreira? Como é que está a agenda? Como é que faz para te contratar para a show? Está se encaminhando a agenda agora nesse mês de junho, é mais propícia, para mostrar um pouco da minha música. Então, para me contratar, é só me seguir nas redes sociais, no Instagram, me adicionar no Facebook, eu também ligar 99567173. E aí, a gente vai mostrar um pouquinho do que é cultura, da cultura da veia. A gente vai ouvir um pouquinho mais de Joelson Nunes, o que é que preparou para a gente. Vamos lá! Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tô vem chegando pra brincar no meio do grau O teu cavalo peitando, o carro pelo alfeio E o sol parando nossas roupas no varal Tu vem, eu já escuto os teus sinais Lindo! Então, convido todos vocês a seguir aqui o canal Poetisa Helena Cardoso Seguir a gente nas redes sociais também Pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook E curtir nossos vídeos, tá certo? Tá aqui no canal, vai ter muitos outros vídeos Também de Joelson comigo, cantando Muita poesia e declamada, tá certo? E esse foi o nosso momento cultural aqui Cultura na veia Um beijo, até semana que vem Acompanha aí os vídeos Tchau!